Agora somos nós, vamos lá, comigo aqui ó, chega o rei. Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês, estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura, a partir de agora vamos discutir com você a notícia. Primeiro, o tempo, né? Vamos falar do tempo? Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas com céu claro, sol brilhando, temperatura manhosamente em lavação, 26 graus agora, a máxima pode chegar a 29, e é um, preste atenção, hein? A umidade relativa do ar, neste momento, 26%. Muito baixa, viés de baixa, a gente vai terminar essa tarde de hoje abaixo dos 20%. É muito seco, não faça nenhum exercício, não faça esforço e beba muita água. Esse é o único remédio. Presidente Olegário e São Gotardo, também com destaques aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo, telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção, reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário, o programa é feito especialmente pra você. E quem participa, durante toda a semana, a cada dia da semana, você se credencia pra participar do sorteio na sexta-feira, no final do programa aqui. Uma sexta cheia de produtos Copatos e um café semel. E amanhã tem música, amanhã tem Amanda e Ana Luíza cantando aqui no nosso programa. Tá? É sexta-feira, né? Sexta-feira tem música, sexta-feira tem sorteio pra você, tem um punhado de coisa boa, tem inclusive gente que faz, né? E você participa aí. Basta você ligar no 999474515. Confira agora os destaques do programa desta quinta-feira com a Dona Iandra. Na tela. Corpo de morador de rua é encontrado boiando em represa de chorume em aterro sanitário. Órgãos de segurança pública lançam operação sobre patrulhamento e combate a incêndios florestais às margens das rodovias. No quadro, você é o repórter, telespectador mostra resultado positivo após reportagens sobre riscos de uma obra no bairro Novo Horizonte. E se cobre crede Patos, prêmio empresa cooperada com a moto zero quilômetro. Muito bem. E ao vivo aqui no programa hoje, vamos receber o meu amigo Elis Martins. Ele vem apresentar aqui pra gente as crianças de Patos de Minas que vão participar do concurso de beleza infantil a nível estadual, tá? No estado de Minas Gerais. O Elis vem aqui hoje no nosso programa. Dona Iandra, boa tarde pra você. Tudo bem? Alô, Dona Iandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde pro pessoal de casa. Tô bem sim, você. Tudo bem. Graças a Deus. Chegando aí ao final de mais uma semana, beleza? A gripe tá acabando de ir embora, né? Tô te ouvindo. Tá acabando de ir embora a gripe, mas vai dar tudo certo aí. Então, toca daí, ô Dona Iandra. Agora é com você. Sim, então vamos aí às informações. A gente começa mostrando que uma ocorrência de estupro de vulnerável foi registrada em São Gotardo. A informação é de que a polícia militar recebeu uma denúncia através do 190, dizendo aí que populares estariam perseguindo um homem em via pública na localidade chamada aí como Carvoeira, em Guarda dos Ferreiros. Nesse momento, então, a polícia foi até o local e tinha recebido, inclusive, a informação de que a motivação seria uma questão de abuso contra uma menor de idade. E aí, então, a polícia foi até lá, começou os rastreamentos, o suspeito, que é um morador de rua, um homem de 40 anos, foi localizado, foi preso em flagrante, já no perímetro urbano de São Gotardo, porque ali é uma localidade que faz divisa, né? Entre a comunidade lá de Guarda dos Ferreiros e o município de São Gotardo. A informação, Gui, é de que duas meninas, uma de 13 e uma de 15 anos, estavam na casa delas. O homem, esse morador de rua, teria chegado na casa pedido comida. Elas deixaram ele entrar lá na casa. Então, ele teria consumido drogas e, em determinado momento, passou a mão na barriga da menina de 13 anos e tentou também acariciar o rosto dela. Depois disso, ele foi até o banheiro e aí, com a porta aberta, teria se masturbado. As vítimas foram acompanhadas aí pelos responsáveis legais. A ocorrência registrada, o homem foi conduzido para a delegacia aqui de Patos de Minas. E aí, Gui, chama a atenção que esse homem só não foi espancado, lixado lá no local, porque a polícia militar chegou antes, porque a população queria lixar esse homem aí que teria cometido esse estupro de vulnerável lá em Guarda dos Ferreiros e que foi preso em São Gotardo. Outro fato aqui que a gente destaca ainda, falando a respeito desse tipo de situação, são ocorrências registradas aí na nossa região aí do Noroeste Mineiro, né? A primeira, em relação ao caso em São Sebastião do Paraíso, a informação que a gente tem, Gui, é que um homem de 40 anos, suspeito aí de cometer crimes sexuais contra a própria filha de 10 anos, foi preso nesta quinta-feira durante uma operação, a operação chamada aí como Anjos da Guarda. Ele é investigado por estupro de vulnerável, produção de divulgação de pornografia infantil, e durante o levantamento foram encontradas imagens do homem praticando atos libidinosos com a filha, as quais teriam sido, inclusive, registradas pelo suspeito. Então, uma situação, assim, chocante, né? Registrada aqui em São Sebastião do Paraíso, esse homem preso aí por estuprar a própria filha e também por produção e divulgação de conteúdo pornográfico. Outro fato também que a gente chama a atenção, também aqui, de certa forma, na nossa região, é de que três homens de 31, 39 e 43 anos foram presos pela Polícia Civil em uma ação de combate à exploração sexual de adolescentes. Isso aconteceu no norte do estado. Dois dos suspeitos foram detidos em Pirapora ontem à tarde e o terceiro em Várzea da Palma nessa quarta-feira. E aí a informação é que durante as ações, os policiais também foram apreendidos celulares, notebooks, drogas e dinheiro. Então, essas situações aí que chamam a atenção, infelizmente, em Uberlândia a gente acompanhou aí que um dentista teria abaixado o short de uma paciente para ver a calcinha dela. A situação também ganhou destaque aqui na nossa região. E aí esses crimes de violência sexual sendo registrados na nossa região. E aí um próprio pai, estuprar uma filha de 10 anos, não é brinquedo não, tem que ter muito estômago para a gente noticiar esse tipo de coisa aqui. Gui, depois do recado, eu venho com informações em relação ao fechamento, né, de forma velada, porque isso não foi escancarado, posso dizer assim, em relação ao SEIP. Muito bem, dona Ana. Tá aí. Eu não sei o que você falou por último aí não, porque cortou, tá? Mas depois você me informa o que que é. Eu sei que você volta já já para falar, inclusive, a respeito do fechamento do SEIP. Está pensando em fazer uma graduação? Eu tenho o lugar certo para você. A vida sorri, para quem curte o caminho. Trilhe o seu no Unipam. São mais de 30 cursos envolvendo diversas áreas para você se capacitar. Além disso, é a instituição de ensino superior com mais certificações do Brasil. Deixe o seu futuro nas mãos de quem entende do assunto e siga em frente com a sua melhor versão. Vá ser feliz no Unipam. Feliz agora. Acesse unipam.edu.br e saiba mais. Unipam. Educação que transforma. Adolescentes apreendidos por roubos são enviados para o SEIP de Tupaciguara. Põe na tela aí. Ah, é a Eandra que vem falar sobre isso. É você, dona Eandra? Então vamos lá. Sou eu, Sim, Gui. A gente acompanhou aí no início dessa semana que cinco adolescentes e um homem foram conduzidos aí para a delegacia por participarem de forma direta e indireta de um roubo a um jovem ali próximo da quadra do bairro Vila Garcia. E aí, Gui, ontem o repórter Diego Nathanael estava na delegacia apurando as ocorrências que tinham sido registradas na cidade. E aí ele ouviu uma gritaria vindo da delegacia. Quando chegou lá dentro, inclusive ele entrou com essa informação com a gente aqui ao vivo, ele apurou que os adolescentes que tinham sido apreendidos na terça-feira foram, ainda estavam na delegacia, né? Tinha um dia e meio aí que eles estavam na delegacia. E aí, Gui, a gente acompanhando toda essa situação, o delegado regional, o doutor Flávio, informou hoje que dessas pessoas conduzidas para a delegacia, somente duas ficaram presas, apreendidas, né? Que são adolescentes. E os outros quatro foram liberados. Chama a atenção, Gui, que desses dois que ficaram apreendidos aí, eles não foram encaminhados para o CEIP aqui de Patos de Minas, porque a gente sabe que o Estado não está recebendo mais adolescentes apreendidos no CEIP da cidade. Tinha uma informação de que o Estado queria reorganizar, estruturar, por questão de demanda, por questão de gastos. E que quando acontecesse algo de adolescência apreendida, eles seriam encaminhados para uma comarca próxima aqui da cidade, mais próxima aqui é Araxá. Só que dessa vez, Gui, esses dois adolescentes aí que ficaram mais de dois dias aí na delegacia, eles foram encaminhados para Tupaciguara. E aí chama a atenção pelo excesso de prazo que eles ficaram aguardando a transferência na delegacia e chama a atenção a distância para a qual eles foram enviados. Isso tudo em decorrência do fechamento, de forma velada, eu volto a repetir, do CEIP aqui em Patos de Minas. As autoridades já tinham alertado esse problema, os agentes socioeducativos também já haviam alertado essa situação. Nós estamos acompanhando há muito tempo isso, em todos os nossos pedidos de resposta para o Estado. Parece que o Estado não está preocupado com essa situação que Patos de Minas vive. Hoje a gente estava comentando aqui, a quantidade de habitantes lá em Tupaciguara é extremamente menor em relação a Patos de Minas. E a gente perde um local tão importante para essas medidas socioeducativas envolvendo adolescentes. Inclusive, Gui, a gente está acompanhando esse fato aí, estamos em contato com familiares desses adolescentes. Ainda essa semana, se não tiver tempo hábil hoje, amanhã, a gente traz a fala desses familiares para mostrar a indignação com esses adolescentes que estão tão longe dos seus parentes. A gente sabe da dificuldade. O objetivo da apreensão de um adolescente é a medida socioeducativa. Mas ele estando longe do seu familiar, isso se torna muito complicado e a gente acompanha tudo isso aqui no nosso programa. A gente ainda toca em frente aí, Gui, porque ontem eu noticiei que um homicídio havia sido registrado na cidade. Só um minuto aí, eu quero falar sobre essa questão aí do CEIP. Vou falar sobre essa questão do CEIP e a gente dá um recado e você volta com a notícia de Paracatu aí, só para a gente deixar cada coisa no seu lugar. O detalhe é o seguinte, sabe? Essa questão do CEIP aí, é um absurdo o que está acontecendo em Paracatu. Nós já falamos sobre isso, isso não pode acontecer. Precisa de alguém tomar alguma providência em relação a isso? Por que, eu vou destacar aqui, porque não justifica fechar aqui em Paracatu de Minas? Por que fechar o CEIP aqui de Paracatu de Minas? Ah, porque não tem capacidade. Ah, porque não tem demanda. Nós já estamos mandando gente assim que zerou, que fechou, nós já estamos mandando gente para fora daqui, mandando o menor daqui para fora da cidade. Além de tudo isso aí, o aspecto, o último aspecto que a Yandra destacou aí é o mais importante. Fecha um CEIP numa cidade de 160 mil habitantes? Qual que é a justificativa? Ah, não, a demanda é muito pequena, não tem justificativa. Mas e o CEIP de Itupaciguara? Uma cidade que tem um pouco menos de 30 mil habitantes, ou 30 mil habitantes, de 25 a 35 mil habitantes, eu não sei direito, mas é uma cidade que eu conheço. É uma cidadezinha desse tamaninho, dela a cidade, a terra da mãe de Deus, onde nasceu a Nova Guiá, muita coisa boa lá de Itupaciguara. Mas, por que que Patos não tem? Por que que Patos está perdendo o seu CEIP e lá, numa cidadezinha dessa aí, tem o seu CEIP? Ah, porque tem uma diferença aí na questão da administração. Arruma isso para cá também, porque é uma ONG que toma conta, que gerencia isso aí, que administra esse CEIP lá em Itupaciguara, ou lá em Araxá, por exemplo, que é uma ONG, para justificar menos gasto para o Estado? Chama o pessoal da casa de passagem aqui, dos menores aí, chama esse pessoal aí, lá do Lions, sabe, faça um convênio com alguma ONG aqui, com a organização não governamental aqui da nossa região, mas não deixe o CEIP fechar. Simplesmente, tipo, ah não, vai lá e fecha. Está errado. Patos não pode perder isso. E aí, nós estamos mandando gente nossa aqui, menores, daqui de Patos de Minas, para ir ser ressocializado, reeducado em Itupaciguara. Daqui lá deve ter uns 260 quilômetros aproximadamente, ou um pouco mais, um pouco menos. Mas, não é uma cidade que, pelo número de habitantes, e acredito que, pelo número de ocorrências que tem na cidade, não justifica ter um CEIP e Patos de Minas não ter. Então, é preciso que aconteça alguma coisa. É preciso quem tem a prerrogativa de interferir nesses assuntos, que o faça, que interfila, porque aí é uma decisão política. Para a gente não perder, para Patos não perder mais essa aí, e não ficar, sabe, mandando gente daqui para uma cidade de 25 mil habitantes, 30 mil habitantes, porque não tem uma instituição aqui na cidade. Então, ah, porque tem que arrumar ONG. Se Araxá arrumou, outras cidades arrumaram, Patos também vai arrumar, vai achar uma ONG que administra aí esse CEIP, ou que gere esse CEIP aí. O que não pode é ficar sem. Deixa eu falar para você do GP Colchões. Põe aí na tela, pode rodar. GP Colchões Magnéticos. Olha se você quer comprar um colchão de qualidade, GP Colchões Magnéticos. Para a sua saúde tem a melhor massagem, confortáveis para relaxar. GP Colchões vai ajudar a cuidar da coluna da artrasia e da noite mal dormida. GP Colchões é o lugar confortáveis para relaxar. GP Colchões vai ajudar a cuidar da coluna da artrasia e da noite mal dormida. GP Colchões é o lugar GP Colchões Magnéticos. Telefone 3499129-6748. Corra, ligue e garanta já o seu. Muito bem, e está aqui o Pedro. Pedro, promoção, Pedro. Quero saber de promoção. O povo quer dormir bem, mas eu quero saber de promoção. Preço, preço, boa condição de pagamento. Me conta aí, vamos lá. Qualidade boa, preço é aqui na GP Colchões. Pessoal, já vai pegando o telefone aí na tela, bem fácil. Liga para nós, agenda uma visita e conheça nossos produtos, viu? O Gui, sabia que um colchão tem um prazo de validade igual a qualquer outro produto? O da pessoa aí de casa que está assistindo pode estar vencido, parecendo uma canoa, precisa ser trocado. Esse colchão aqui já vem com o sistema do magnetismo, que é eficaz para dores na coluna, artrite, artrose, escoliose, fibromialgia, bico de papagaio, enfim, esse tipo de incomodação aí. Vem também com o sisteminha do infravermelho, que são as pedrinhas brancas, age na sua circulação, como o anti-inflamatório, combate à inflamação, dores de cabeça contínua, inchaço e muitos outros benefícios. Pessoal, já pega o telefone aí, liga para nós, que hoje é o dia de mudar de vida e começar a dormir melhor, no melhor e o mais completo colchão do Brasil, que é o colchão da GP. Esse aí, o Gui Prova, viu? Ele sabe que é bom, a qualidade é boa e realmente tem um benefício muito bom e ajuda bastante. Hoje temos uma promoção imperdível, mas é apenas para as 5 primeiras pessoas que ligarem agora. É um colchão tamanho casal padrão, ele vem 26 centímetros de altura, tamanho de 1,38 por 1,88. Na concorrência, é a média de 6 até 7 mil reais. Aqui na GP, as 5 primeiras pessoas que ligarem agora, 1.990. O colchão vem com 3 tecnologias, o magnetismo, infravermelho e o sisteminha do Rabatã, que é essa espuminha verde que você está vendo aí na tela. Ele vai ajudar a alinhar, corrigir a sua postura, fazer você dormir melhor e acordar até mais disposto no outro dia. Mais emotivo, mais alegre, até dando um cheiro no cangó da esposa, né? Pessoal, 1.990, colchão magnético. Esse valor, você pode fazer à vista, pode fazer parcelado no cartão, pode dar uma entradinha e parcelar no boleto e no cheque também. Onde você estiver assistindo nós aí na cidade, na fazenda, a gente vai até você, vai levar essa maquete aqui, que é esse mini colchão, vai te mostrar tudo bem certinho. Os tamanhos, as alturas, os benefícios, tudo bem certinho. Ó, dia dos pais, está chegando. Aproveita já e dá um presentão para o seu pai, começa a dormir melhor. Vai te dar um bom dia mais legal. Vai que rola um din-dinzinho ali para fazer uma compra também aí, ó. Colchão magnético, GP, é o lugar, é a escolha certa. A melhor qualidade, o melhor preço, é aqui, ó, GP colchões, né? Isso aí, Gui? É isso aí. Testado e aprovado. Isso aí, por mim, está aprovado, aprovadíssimo. Aprovadíssimo pelo Gui, já testou, já dormiu lá, fez as notícias. Estou dormindo aí no GP colchões. Viu que realmente ajuda. Telefone. 991-29-6748, está aí na tela. Liga agora. Liga agora, é só as cinco primeiras pessoas, não perde tempo não, gente. Promoção, saúde é coisa séria, qualidade de vida enquanto você dorme. Vamos investir em saúde, começar a dormir melhor, né? GP colchões é o lugar certo, é investimento certo, saúde e qualidade de vida. Isso aí. Isso aí é o sisteminha que tem da massagem. Também temos outros modelos com a massagem, cromoterapia, energia quântica, tem vários modelos aí. Agenda visita aí que você vai estar conhecendo nossos produtos aí, ver como que é tudo bem certinho. Tá certo, seu Pedro. Um abraço para você. Obrigado, Gui, dá mais. Olha, vou voltar com a dona Iandra. Já coloque ela aí na tela, porque está com aquele espaçozinho aí, né? E a Iandra chega aí para a gente falar a respeito de Paracatu, notícias de Paracatu. Tem homicídio lá, os suspeitas de homicídio lá na cidade de Paracatu. É com você, Iandra. Isso mesmo, Gui. Ontem eu noticiei que o homicídio foi registrado na cidade de Paracatu. E aí, Gui, ontem mesmo, após diligências da Polícia Militar, contribuição e da sociedade, indicando os suspeitos do homicídio. Então, o crime, lembra aqui que aconteceu no bairro Paracatuzinho, um homem de 27 anos é a vítima e foi morto através de disparos de arma de fogo. E aí, a Polícia Militar chegou até duas mulheres, sendo uma adolescente de 17 anos e outra de 21 anos. Elas possivelmente têm informações de que elas teriam praticado o crime. E, além disso, outros dois homens também, de 20 e 23 anos, foram identificados. A adolescente foi apreendida, a mulher foi presa. A Polícia Militar continua fazendo buscas aí em relação a esses dois homens também identificados. E aí, conta com o apoio da população para mais informações a respeito desse fato. E eu perguntei, Gui, a motivação para a Polícia Militar, o que motivou a cometer esse crime. A Polícia Militar ainda não tem essa informação. Diz que os esforços agora estão concentrados para localizar esses dois homens que teriam participado do crime e que, até o momento, não foram encontrados. Além disso, tem ocorrência também de tráfico de drogas na cidade de Coromandel. A gente acompanha aí que a Polícia Militar conseguiu prender ontem à tarde um homem, através de uma operação conjunta aí da Polícia Civil e Militar, para cumprimento de mandado de busca e apreensão no Residencial Liberdade. E aí, o homem, ele foi preso com 51 papelotes de cocaína, uma balança e quatro celulares. Ele tem 33 anos e foi preso pelo mandado de prisão e também pelo flagrante. Gui, antes de finalizar minha participação por aqui, a gente tem informação, né, de que uma pessoa ganhou na quina, aqui em Patos de Minas, 56 mil reais. Você acha que ganhar na quina é sorte ou azar? Deixo aí com você. Ah, de qualquer jeito é bom, né? Ganhar na quina, no Terno, no Duque. Ah, sei lá. Esse negócio de... não acredito muito nesse negócio de sorte, azar, coincidência. Acho que isso não existe muito, não. Eu tô aí jogando, quero acertar é a seis. Pra ficar bonito na fora. Aí eu vou ficar bonito, hein? Hum, eu já sou bonito. Se ganhar na Mega, entendeu? Aí é que eu vou falar um negócio. Aí é que vai fazer poeira mesmo. Aí o negócio vai ficar bacana. Mas muito bem, tá na hora de falar pra você da Propeia Calçados. Aqui comigo chegando o meu amigo Edmundo. Ele chega empurrando o carrinho aqui, sem nenhuma coisa. Tudo bem com você? E aí, Gui? Tudo certinho? Certinho, graças a Deus. Como é que chama esse negócio aqui? Esse é o Crocs, Gui? Crocs. São confortáveis demais, cara. O negócio é bom, mas é feio não, né? Vamos lá, diga aí. Boa tarde, pessoal de casa. Tudo bem, né, gente? Então, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês ótimas novidades que chegaram nas lojas Propeia Calçados. Vamos começar mostrando desse tênis da marca Mizuno. É uma opção masculina. Um tênis extremamente confortável. Ótimo pra atividade física, né, gente? Ele tem um sistema de amortecimento em placa e EVA, né? É um sistema combinado. Então, é muito eficaz, muito confortável, bem macio mesmo. Também um sistema quinite aqui na parte de cima. Então, é fácil estar calçando. Super prático também, né, gente? E todo emborrachado por baixo, onde dá uma segurança maior, né? E evita também o desgaste, viu, gente? Opção bem bacana mesmo. Vamos estar mostrando agora essa opção de sapatênis, gente. Olha que sapatênis diferenciado também. Esse na cor marrom, né? Da marca Saund. Ele também tem um zíper aqui, né? Pra facilitar calçar também. Também tem o detalhe de elástico, que deixa bem mais prático e versátil pro dia a dia, viu, gente? Sapatênizinho bem confortável, bem macio mesmo, viu, gente? Opção bem bacana. E agora, né? Vamos estar mostrando esse tênis Usaflex. Gente, olha que tênis diferenciado essa opção aqui. Também com material quinite, só de colocar o pé. O elástico aqui, ó, o cadarço aqui é só pra dar um ajuste mesmo, né, gente? Uma opção bem bacana. Essa é uma opção ortopédica, viu, gente? Ela adapta bem com o formato do pé. Também a parte baixa toda emborrachada pra evitar desgaste, né, gente? E trazer uma segurança maior aí pro dia a dia também. E agora vamos estar mostrando essa sandália feminina. Essa é uma opção da Comfort Flex, né? Também uma opção ortopédica, muito confortável. Ela conta com a palmilha aqui por dentro, deixando ela bem macia, né? Dá um sistema de amortecimento também bem eficaz. E ela é de elástico, né, gente? Então é uma opção bem versátil e prática pro dia a dia, viu, gente? E por último, vamos estar mostrando essa opção de Crocs, né, gente? Olha que bacana esse Crocs Light Ride. É uma opção unissex, né, gente? Ele conta com a palmilha massageadora por dentro, onde traz um amortecimento muito bacana. O descanso também pros pés, né, gente? Pode estar usando tanto assim também pra ficar mais firme no pé. Opção bem bacana, viu, gente? E temos várias outras cores também, viu, gente? Então, ó, não perde tempo e já passa das lojas pro pé calçados. Três lojas em Patos de Minas, Rua dos Caetés, do bairro Alvorada, 859, Avenida Brasil, bairro Brasil, 1289. E também, né, no mais ouviu endereço, né, na Praça do Mercado, no centro. Lembrando também do crediário próprio e facilitado. Dividimos em até cinco vezes e estamos fazendo entregas pra qualquer lugar de Patos de Minas. E hoje, né, Gui? Vamos mandar um abraço aqui que não pode faltar, né? Vamos mandar um abraço especial aí pra Nilza e pro Célio, lá do Condomínio Moradas. E também pra Terezinha e sua família, lá no bairro Santa Terezinha. Um grande abraço pra você também, meu querido. É de mundo. Aquele tênis ali, deixa eu só fazer uma observação. Opa! Eu nunca vi um negócio tão leve igual isso aqui, não. Super leve, né, Gui? Opção diferenciada mesmo. E ótima opção também pra presente, né? Dia dos Pais, tá chegando. Seu merchan você já fez. Mas é, na realidade é. E é muito leve, né? Muito leve. Os calçados hoje são... Você já calçou o Kixute? Kixute? Aqueles mais antigos, né, Gui? Nunca calcei, não. Nunca calçou? Não. Você não sabe. Você não é feliz. Você não sabe o que é calçar um Kixute. Diferenciado, né? Colar bola de Kixute. É, esse não foi da minha época, não. Você não é feliz. Conga você calçou, não? Conga também, não. O Collor você calçou, não? O Collor você calçou, não? O Collor era parecido com o All Star, não é? Não, era. Só que era baixinha. Mais baixinha, né? No colégio, os colégios adotavam muito um calçado... Esse eu conheço. Do uniforme. Do uniforme mesmo, né, Gui? Calçou? Não, calçado não calcei, não. Calçado não é um cara que... Um abraço. Falou, meu querido. O corpo de um homem foi encontrado hoje pela manhã boiando dentro de uma represa de chorume no aterro sanitário aqui em Patos de Minas. Ele era catador de reciclável e ainda não se sabe como que esse homem chegou até aquele local e como ele caiu lá dentro, na terra. O corpo foi encontrado boiando dentro de uma lagoa de chorume localizada no aterro sanitário de Patos de Minas. De acordo com as informações, trata-se de um homem que seria catador de recicláveis. Os funcionários da empresa que viram e acionaram as autoridades. Nós fomos acionados pela empresa, né, que cuida aqui do aterro sanitário, que eles tinham verificado um corpo boiando lá na represa de chorume aqui do aterro. As nossas equipes deslocaram, realmente ficou constatada, havia mesmo um corpo. Acionamos a perícia, o corpo de bombeiros, para auxiliar na retirada do corpo. Após um trabalho intenso, né, pela equipe do corpo de bombeiros, o corpo foi retirado do local e, a princípio, de acordo com o perito que compareceu aqui, não há sinais de violência, trata-se de um possível afogamento. O pessoal da empresa que nos acionou relatou que na terça-feira dessa semana, eles encontraram o corpo de um cachorrinho boiando nessa mesma represa de chorume. Então, existe uma hipótese de que essa vítima tenha tentado pular para salvar o cachorrinho. Ainda não se sabe como o homem teria chegado até a lagoa de chorume e nem quando esse afogamento tenha acontecido. Tem uma casa improvisada aos fundos da represa, onde uma testemunha nos relatou que ele ficava. Contudo, ele é catador de lixo, é na rua, é andarilho também, usuário de substância do apresente. Então, provavelmente não. Acredito que ele não tinha o costume de entrar na represa, não. Até porque é um local cercado, com funcionários da empresa trabalhando. Após o resgate do corpo pela equipe dos bombeiros, o corpo foi encaminhado para o IML para que siga com a perícia. O acesso até a lagoa era bem facilitado por uma estrada, mas o corpo da vítima se encontrava aproximadamente uns 3, 4 metros da margem. A gente precisou utilizar um bastão para poder alcançar o corpo e trazer ele até a margem, para assim a gente conseguir retirar ele com segurança e sem se expor também à questão da água contaminada, que foi o local lá que ele possivelmente se afogou. A gente ainda precisa guardar a confirmação do trabalho da perícia, mas o local que ele estava lá era um local de bastante contaminação ainda às águas. Olha, possivelmente se não morre afogado, podia morrer com alguma outra doença, porque aquilo ali é um negócio, é o chorume, é a essência do lixão, de um depósito de resto, de granja, por exemplo, e aquele chorume ali é o que se apura, a água passa ali e leva aquele negócio. Então é um negócio complicado. Uma fatalidade, né? Parece que foi uma fatalidade. A polícia ainda vai investigar, mas tudo indica que foi apenas um acidente. Deixa eu falar para você da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. O aniversário das Óticas Diniz continua! E você já sabe, onde tem aniversário da Diniz, tem sempre promoção! Olha só essa oferta especial! Você compra uma armação e as lentes saem de graça! É isso mesmo! Você compra uma armação e as lentes saem de graça! Não dá para perder! Aproveite enquanto ainda dá tempo! Corre lá! Promoção com lentes de graça! Você se encontra mesmo no aniversário das Óticas Diniz! Óticas Diniz, para ver você feliz! Aqui comigo o Fabiano. E aí, Fabiano, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, Gui! Boa tarde ao pessoal de casa! Você está rindo do que está escrito lá no TP, não? Não, não! Ah, tirou! Aí entra a esperta, você viu? Como é que ela é esperta? Ligeira, né? Ligeira! Ela não é brincadeira, não! Mas e aí? Aniversário da Diniz! Eu vou lá e compro uma armação, tipo essa aqui, que você só encontra na Diniz, porque essa aqui é uma Jaguar! Armação bacana, leve, resistente! E aí você compra a armação e ganha a lente, é isso? Isso! As lentes visão simples! Então, assim, a gente está com essa super promoção Óticas Diniz, promoção de aniversário, você vai até as Óticas Diniz, pega aquele óculos seu que não está bacana, que você já está enjoado, troca seus óculos e ganha as lentes visão simples totalmente gratuitas. O que é uma lente visão simples? É que tem só um... por exemplo, ela é só para longe ou é só para perto? Justamente! É aquele que só tem... que só vai corrigir um grau. Então, ou é para longe ou é para perto. Já o seu, eles são três graus na mesma lente, que é uma lente multifocal. Então, essa não inclui. Então, a lente visão simples é aquele que você corrige a sua deficiência para determinado grau específico. O seu, por ser multifocal, ele tem o grau de longe e tem o grau de perto na mesma lente, que é uma progressiva. E tem o intermediário. E o intermediário. Ele começa... Por isso é que eu estou enxergando tudo. Tudo, tudo. Só abaixar e levantar o... Até atrás da parede eu estou vendo agora. Então, não tem mais desculpa para você trocar seu óculos. Está fácil. Passe nas Óticas Diniz, converse com nossos consultores, que lá eles vão te orientar qual o melhor modelo, que vai te deixar muito elegante, na moda. E lá eles vão tirar todas as medidas para que você enxergue super bem. Então, passe na Diniz, aproveite essa super promoção e com certeza você vai sair de lá enxergando tudinho. E lembrando também, Gui, que tem a promoção... Que quem não comprou ou quem já comprou o seu óculos e quer fazer o ajuste, a gente tem um ajuste totalmente gratuito, que você leva o seu óculos, a gente vai desempenar o seu óculos, vai fazer aquela limpeza profunda, vai fazer todos os ajustes para que você enxergue cada vez melhor e o melhor. É totalmente gratuito. Muito bem. General... Aqui é general. Major Gote. Major Gote. 894 aqui em Patos de Minas. E na Rui Barbosa, 173 em patrocínio, é no centro da cidade lá em patrocínio também. Isso aí, bem fácil de achar, bem no centro, para todos vocês irem até a gente, que será um prazer recebê-los. Grande abraço. Grande abraço, Gui. Até mesmo. Ontem, nós mostramos uma reclamação em relação aos riscos causados por uma obra lá no bairro Novo Horizonte. Nós conseguimos o contato do dono lá do local, que informou que iria sinalizar a obra. E o telespectador Vandim participa agora do quadro Você é o Repórter e mostra o resultado da nossa reportagem. Põe na tela aí. Pode rodar. Oi, bom dia, Ayandra. Aí, ó, ontem já vieram, quase terminaram o serviço ali já, ó. Entendam como é a força desse programa de vocês aí? O Gui, temos muito o que agradecer ao Gui, né? Com ele a coisa sai mesmo, ó. Entendam? Tô passando aí pra agradecer especialmente a você, o Gui, e todo o pessoal aí da NTV. Enquanto estamos gratos aqui, ó. Os moradores estão felizes por esse acontecimento. Nós reclamamos ontem, né? Hoje de manhã já tá quase tudo terminado, ó. Olha, o programa existe pra isso, sabe? Às vezes mal compreendido, mas o programa existe exatamente pra isso. pra ajudar a solucionar determinados problemas que às vezes fogem das mãos de um empresário, fogem das mãos do poder público. E é por isso que a gente faz essa interferência. Mas antes de colocar a matéria no ar, a nossa produção vai atrás de toda essa rede que pode solucionar aquele problema. Não é simplesmente pra colocar a notícia no ar. Esse é o chamado jornalismo de resultado que nós praticamos aqui nesse programa. A reclamação a gente coloca no ar só pra isso. O autor daquele problema, ou quem está por trás daquele problema, é só uma questão de identificação. Nada mais. Nós falamos com o proprietário, que é construtor na cidade, que a gente sabe, não vou falar o nome dele aqui, mas é uma pessoa que mexe no setor imobiliário há muitos anos, aqui em Patos de Minas. De pronto que ele viu o problema, às vezes estavam passando até despercebidos por ele mesmo. De pronto, ele foi lá ontem mesmo e solucionou o problema da segurança. Porque se causa um acidente ali, era problema pra ele também. Então, parabéns aí pro proprietário do lote, daquela obra ali. A Copasa também foi lá, fez aquele remendo lá no... Começou a fazer o remendo lá no asfalto, né? Onde ela cortou pra fazer algum conserto, alguma reforma, alguma coisa assim. Então, tomara que resolvam logo o problema pro pessoal daquela rua ali, porque as pessoas pagam impostos é pra ter o de melhor, né? Não é porque... Ah, tá fazendo uma obra, tá fazendo um conserto, que as pessoas têm que sofrer com poeira, com barro, com o desconforto de ter um buraco na porta da sua casa. Comprou, pagou o asfalto pra isso, né? Deixa eu falar pra você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração. Através de um atendimento que é referência, contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. A cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração. Entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000. HNSF, apaixonados pela vida. Os estudantes Lucas Nunes e Valentina Porto vão representar Patos de Minas em um concurso de beleza infantil lá em Belo Horizonte. Para falar sobre isso, aqui comigo o Elis Martins, que é o coordenador do Mister. Volta aí para mim, né, Aanda? A Aanda está me jogando fora. Ela está me... Nunca vi. O Elis Martins é coordenador do Miss e Mister Infantil Patos de Minas. A Valentina Porto é Miss Infantil Patos de Minas 2023. E o Lucas Nunes, Mister Infantil Patos de Minas 2023. Chega para cá, o Elis. O Elis Martins, tudo bem com o senhor? Isso, fala no microfone, porque senão não sai lá. Não sai lá, né? Boa tarde. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui com você. Rapaz, que bacana isso, né? Não é? Eu queria até que você falasse, antes de apresentar os dois ali, nós vamos apresentar os dois ali, mas antes eu queria que você falasse como é que é feito esse Miss e Mister Patos de Minas infantil. Infantil. Todos os marmanjos a gente sabe como é que é. Sempre trouxe aqui, né, no seu programa. Sempre participou aqui. Mas é bacana, sabe, você fazer isso com crianças, colocar as crianças nesse mundo. Isso é socializar. Se a gente for divagar sobre isso aqui, a gente vai ficar aqui umas duas horas falando da importância disso, da participação das crianças nesse sistema. Então, Gui, boa aventura. Boa tarde a todos que estão em casa. É um prazer estar aqui no seu programa. E esse concurso já acontece em Belo Horizonte há vários anos. E esse ano, peguei a coordenação novamente, que é da cidade de Patos de Minas. Eu não organizei concurso. Eu apenas indiquei, daqui a pouquinho o pessoal vai conhecer, essas duas crianças lindas. E essa fala sua é muito importante. Trazer as crianças, envolver elas nessas causas, que é concurso de beleza. A valorização das crianças é incrível. E aí, no final do ano, esse ano, eu vou fazer um grande concurso. Vou estar aqui, usar o seu espaço. E é isso. É valorizar as crianças. Os pais estão envolvidos. E aí, eu indiquei. Esse ano, eu apontei o Lucas e a Valentina. Muito bem. Lucas, Valentina, vem pra cá os dois. Vamos mostrar. Você fica de lá e eles vão ficar aqui entre nós dois. Valentina, tudo bem com você, Valentina? Tudo bem. Tudo bem. Tudo certinho? Sim. Prazer em te conhecer, tá? Prazer é meu. Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo. Você é bonito, hein, rapaz? Obrigada. Quase igual a Valentina. É. Apagão. Você tem quantos anos? Nove. Nove anos? Isso. O primeiro concurso que você participou foi esse Mr. Patos? Sim. Foi? Você gostou? Foi. Muito. É? Você acha que isso... Muita gente participando, aquele ambiente ali é agradável, né? É. Eu acho que sim. Ou tem outra coisa que você gostou mais? Acho que foi só o concurso mesmo. É? Valentina, e você, Valentina? Estou muito honrado de estar aqui, eu queria agradecer por hoje. Ó, você não vem com coisa não, você não vem falar nisso não, assim que eu te dou uma mordida na orelha, hein? É linda, né, Gui? Ô, 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 Valentina, você vai ser uma rainha, com certeza. Isso aí... Se bem se quiser. Você vai ser uma rainha, com certeza. Não sei do que, mas você vai ser uma rainha aí, porque você é muito linda. Agora, como é que você foi disputar esse Miss Patos de Minas? Miss Tim, é Miss Pretin? É, Pretin Patos de Minas e ele, Mr. Mirim. Porque lá no concurso, semana que vem, lá em Belo Horizonte, tem três categorias, né? Que vai estar disputando. Então, nós vamos estar lá, 11, 12, 13, no próximo final de semana, lá em Belo Horizonte. Agora? Já, que é o Miss e Mr. Infantil de Minas Gerais. Os dois, automaticamente, já estão participando desse concurso a nível de Estado. E quem está nos apoiando, quem está abraçando, são os pais. É bom, não é? Pois é, nós vamos falar sobre isso aí também. Incentivo. Ô, Valentina, vamos ganhar lá, não é, Valentina? Sim, quero muito. É claro que vamos ganhar lá. Você não vai perder lá para ninguém, você pode ter certeza absoluta. Amém. Vai ganhar, não é, ô Lucas? É. É? Você está sentindo. Você olha assim meio, o que foi? Vai ganhar ou vai? Vou. Vai ganhar, tem que sair daqui, confirma o propósito. Guia, vocês estão emocionados, é porque estão do seu lado também. Não, que isso, eu que estou emocionado. Não, e não é qualquer um que chega aqui, aparece na televisão, na sua frente e não fica nervoso. É nada, é nada, é nada, é nada. Você é um ícone. Você não está nervoso não, não é, Lucas? Não. Não, então pronto, você está mentindo. Eu estou um pouquinho. Me conta uma coisa aqui, de vocês, você estuda? Sim. É que série que você está fazendo? Estou no terceiro ano. Terceiro ano, está no terceiro ano. É boa aluna, não? Sim. Você tira nota boa? Sim. Quando você tira uma nota baixa, é que, se você tira um oito, já é nota baixa? É, é ruim sim. Você estuda onde? No colégio da Vinci. No da Vinci. E você, Lucas? Você estuda onde? No da Vinci também. No da Vinci também. E você é bom aluno também? Sou. Porque você sabe que não adianta nada disso se não for bom aluno, né? Primeiro de tudo, tem que ser bom aluno para chegar lá e enfrentar tudo, enfrentar esse mundão aí, fora. E tem que ser bom aluno. Porque a beleza você já nasceu com ela, o que você vai dar na escola é para aprender o resto que você não tem, não é não? Então, é isso aí. Olha, em relação a suporte para essas coisas, patrocínio, essas coisas, acompanhamento do poder público, por exemplo, tem ou não? Na verdade, durante todo esse meu período, Gui Boaventura, como promoter de eventos, patos é falho nessa questão. Teve outras gestões que eu tenho que lembrar que eles me apoiaram. Mas nos últimos anos, não. É muito, deixa muito a desejar atual, né? Secretaria de Cultura. Muito, muito. É, porque você falou aí a respeito da Secretaria de Cultura, eu acho até que é bom falar com o secretário lá, né? Porque eu, para mim, isso é para criança, um evento desse é para criança, como é o esporte. Claro. Como é o futebol, como é o vôlei, como é qualquer outro tipo de esporte. Mas eles não vêem dessa forma. Faz a mesma integração, a socialização da criança, né? Essa questão de relacionamento com o mundo lá fora, eu acho bacana isso. É, mas eles não vêem concursos de beleza, eles não vêem com esses olhos como você vê. Esporte, outros até que têm incentivo, né? Mas concursos de beleza, né? Precisa ter uma verba específica, é entrar em contato com a gente. A gente vai fazer uma reunião. Tem também que você, como promoter, tem que buscar isso também no mercado, né? Tem que buscar, claro. No comércio, é isso? É, aí eu vou em parceiros. Eu sempre fui, você sabe da minha história de vida, sempre fui em parceiros. Grandes empresas em parceiros sempre me apoiaram. Eu agradeço todos. Estou com a listinha aqui, daqui a pouco eu falo. Você não vai falar isso aqui, não? Não, está bonitinho. Tem muitos da casa. E aí a gente precisa... Depois o Renato tem que cobrar. É, o Renato me cobra. E a gente tem que valorizar essas pessoas. Mas, no caso, o Lucas e a Valentina, eu quero aqui em público agradecer carinhosamente a Valdete e a Cristiane, que são as mães das crianças. Ah, sim, elas estão aí, né? Estão aí. Não mediram esforços. Isso que fez com que eu alavancasse mais e tivesse mais garra e vontade de ir para Belo Horizonte. Bacana. O Lucas e a Valentina, vamos combinar um negócio aqui, vamos? Vamos. Nós três? Então é o seguinte, vocês vão lá, vão ganhar e vão trazer esse título para a gente mostrar aqui. O que vocês acham? Vamos sim. Pode ser? Pode ser? Pode. Então está bom. Então está combinado. Está combinado. Está combinado. Estou esperando vocês de volta aqui. Que dia que é o concurso está? Dia 11, na próxima sexta-feira, 11, 12, 13, lá no Royal Savas, em Belo Horizonte. Muito bem. Então na semana seguinte vocês voltam aqui. Pode ser. Com certeza. E vocês podem voltar com qualquer resultado. E eu vou explicar para vocês por quê. Só esse fato de vocês estarem saindo daqui para ir representar Patos de Minas, lá em Belo Horizonte, é uma grande vitória. Sim. Com certeza, sim. Então... Eles já são vitoriosos, porque ela é a Miss e ele é o Mister. Já saem daqui vitoriosos, tá? E a gente quer acompanhar essa trajetória de vocês aí. Pode ser? Pode. Obrigado pela sua participação aqui. E a hora que você voltar, você volta mais falante, viu? Pode falar comigo e vontade. Viu, Valentina? Claro. Lindona. Lindo. É, e esse aqui é o lindão também. Vai ser bonito você. E esse zóio aí, menino? Isso vai dar um trabalho, hein? Quem que é a mãe dele? A Cristiana, de vermelho. Vai dar um trabalho, viu, Cristiana? A Valentina também. Você não precisa ficar aí. Você vai dar trabalho aí. Linda, não é? Aqui, pouco tempo, tá dando trabalho aí. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Valentina. Um prazer receber vocês aqui. Eu posso falar rapidinho, usar seu espaço? Você quer fazer chuchandais aqui? Isso é chuchandais. Vai lá, o que que é? Quero agradecer ao Fabrício Alves, fotógrafo, que fez as fotos dele. Esse pode. Ao Espaço WM, que vai vestir carinhosamente essa coroa de lá. Esse não podia mais estar tudo certo. Já foi. Ao Caternos. Também não podia mais estar tudo certo. A Cacaia. Depois você fala com o Cláudio. Loja infantil, eu falo com o Cláudio. Colégio da Vinci, eles já falaram, então já foi. Ao Smeca Bernadão, que está patrocinando. Ao Instituto Simone Medeiros. Também não podia. A Ludmila Bahia. A Ludmila Bahia, pode, porque... Ao Gui Boaventura. Ao Gui Boaventura, não faz nada. A Iandra Faria. Nós não fazemos quase nada. A Caroline Pacheco, que é a nossa assessora. E ao Lucas e a Valentina e aos pais dele. Gratidão, Gui. Muito bem. Obrigado, Edson. Sempre um prazer, viu? Estou esperando vocês de volta aqui. Traga. Trazer alegria, crianças, para o seu programa. Sim, esse é ótimo. O programa de maior audiência tem que ter crianças. Claro, claro, claro. E eu gosto muito. Achei muito bom a sua visita, viu, Valentina? Gostei muito, viu, Lucas? Tá. Obrigado. E mandar um abraço para a sua fã, que é a Dona Oswanda, minha mamãe. Dona Oswanda. Um abraço para ela. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão me apoiando, minha família que está lá torcendo por mim. Ah, Valentina. Não, não é linda. E você, quer mandar um abraço também? Para a minha família que está me apoiando também. Para a mamãe que está aqui. Sim. É a mamãe para o meu pai e para a minha irmã. Então, tá bem. Ah, que lindo, gente. Obrigado, viu? Obrigado pela participação de vocês. É uma leveza, né, Gui? Está doido. Isso é uma maravilha. E aí, nós estamos aqui, você tem todo o espaço com isso e aqui você tem todo o espaço que você precisar aqui no nosso programa. Gratidão. Um abraço para você. Obrigado a todos. Carol, cuida direitinho deles aí, tá? Você vai acompanhar os meninos lá? Deve ir, sim. Ah, muito bem. Então, você informa para a gente de lá, passa a informação lá para a gente ir falando aqui, tá bom? Obrigado. Um grande abraço. Até mais para você. Até mais. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela. Pode rodar. Olá, meu amigo. Dessa vez é só meu amigo, né? Você, papai, que aí precisa, quer mudar o seu sorriso. E você também, né, pode presentear o seu papai nesse mês aí dos pais. Ah, então aqui na Medic Mais nós estamos com condição especial para o papai, né, colocar os implantes, tirar essa dentadura, tirar esse rote, cuidar do seu sorriso, renovar o seu sorriso também, né, também com a parte estética, com facetas. É fácil, fácil, é só você vir aqui na Medic Mais, fazer a sua consulta, nós faremos a sua avaliação e te passamos aí a melhor condição para você fazer o seu tratamento, tá? É só você agendar a sua avaliação comigo e nós vamos fazer todo o seu procedimento aqui na Medic Mais. Eu te aguardo aqui. Olha, nesse mês de agosto, a Clínica Odontológica Medic Mais preparou uma oportunidade especial para você que é pai ou para você que é filho presentear o seu pai. Tratamento de implantes dentários com a melhor condição durante esse mês de agosto, com até três anos para você pagar, hein? Agende agora a avaliação do seu pai com o doutor Tiago lá na Clínica Odontológica Medic Mais. Vai lá, marque, os telefones estão aí na tela, está tudo aí na tela, marque e vá lá, tá bom? Um caminhão pegou fogo hoje no pátio da indústria de alimentos, de uma indústria de alimentos no bairro Cidade Nova. O registro aconteceu por volta de meio dia. O corpo de bombeiros debelou as chamas. A qualquer momento a gente traz mais informação aí a respeito, olha o nível de fumaça lá, rapaz. E fumaça de coisa assim, né? Tem até fumaça de pneu aí no meio. É uma fumaça extremamente tóxica e a pessoa tem que tomar cuidado com isso aí. Beleza? Muito bem, sem perder muito tempo, deixa eu falar para você aqui do Supermercados BH, Atacado e Varejo. Edvando, chega para cá. Hoje nós temos muita coisa para falar aqui, viu Edvando? E aí, tudo bem? Como é que você está de aniversário? Graças a Deus, só festa, viu? Só festa, né? Festa, o pessoal aproveitando muito, muita coisa boa, muitos preços, um show de prêmios que a gente está fazendo, muitos sorteios. Rapaz, como é que vão ficar esses preços do BH? Porque nesse mês aí o negócio foi lá para o chão mesmo, né? E eu trouxe aqui para o pessoal ter uma noção. A gente, dessa gente, a gente trabalha com panfletinho de ofertas. Para o aniversário, a gente preparou uma revista. São quatro folhas, pode abrir para você ver aí, são 102. Olha aqui. Face, contra face. E duas aqui dentro. Isso, muita coisa. Isso é só uma amostra, além de várias ofertas internas que a gente está trabalhando lá também. Muita coisa mesmo, muito preço, bem especial. A gente está bem dedicado mesmo, com todo mundo, com as forças voltadas para o aniversário, para poder oferecer o melhor para o nosso cliente. Muito bem, está aqui, com o Gustavo Lima, inclusive, na capa. É, nosso garoto, propaganda. É. Ô, Edvando, mas é o seguinte, eu já quis fazer uma lista, eu parei. No meio do caminho eu parei para a gente saber o que é que vai estar muito barato nesse mês de agosto, lá nos supermercados BH, para comemorar o aniversário. 27 anos de aniversário. Está tudo barato. Sim, a gente está trabalhando toda a loja, todo o setor tem ofertas especiais. Nas bebidas tem ofertas especiais, no açougue, nos frios, na padaria, no hortifruti, na parte de mercearia, limpeza, perfumaria. Em geral mesmo, todos os setores hoje, a gente tem empresas especiais. Eu fui lá para comprar, para dar de presente, para vocês terem uma ideia, fui lá para comprar, para dar de presente, uma garrafa de vinho. Para uma pessoa que gosta e tal, eu fui lá para comprar para dar de presente. O preço que estava lá, que eu tinha pago, era menos da metade que está vendendo agora nessa promoção. A gente observa muito assim, a gente acompanha muito a concorrência. Lógico que a gente está por dentro, que concorrente anda fazendo. Na maioria das vezes, o nosso preço normal na loja está mais barato que a promoção do nosso concorrente. Na maioria das vezes. Quando faz promoção, acontece isso que eu li lá. É porque realmente é isso aí, dá uma diferença realmente considerável mesmo. E além de tudo, que esse jornal que eu trouxe aqui para mostrar, todas essas ofertas estão no nosso aplicativo também, no meu BH. É só o pessoal baixar, que se caso não conseguir ir na loja pegar o panfletinho para já se preparar, para fazer a listinha. Baixa o aplicativo, lá no aplicativo tem todas as ofertas do jornal. Tem as ofertas exclusivas do aplicativo também, que estava valendo a partir de hoje já também, já tem lançado. Tem uma lista bem bacaninha de muitos, com vários itens também. É, mas aí é o seguinte, baixe aí no seu celular o aplicativo meu BH. Isso. Aí você faz o seu cadastro, porque fazendo isso você já vai estar concorrendo aos carros. Sim. Fez o cadastro, são 27 carros, zero quilômetro. Inclusive, quem quiser conferir, está lá exposto na loja da Marabá, lá o carro. A gente montou ele ontem à noite, já está lá a partir de hoje. O carro zero em lá, exposto lá, todo enfeitado, com glação vermelho. E a nossa ideia é entregar aqui em Paz de Minas. Pois é, são 27 carros. Uma pessoa tem que baixar o meu BH, se cadastrar, faça o seu cadastro. Aí você já está automaticamente concorrendo. Já concorre automaticamente. Aí é o seguinte, baixando o meu BH e se cadastrando, você vai receber todas essas ofertas aqui no seu celular. Basta você entrar que você vai ter todas essas ofertas aqui. Nos perecíveis, na mercearia, na refrigerantes, bebidas, higiene, limpeza. Sim. A grande vantagem do aplicativo. Tudo isso aqui tem, né? É que você baixou no aplicativo, fazendo o cadastro lá, preenchendo o que pede lá, os dados pessoais, né? Aceitando os termos e condições. Você chega no caixa, fala que quer participar da promoção. As meninas sempre vão perguntar se já é cliente BH. Você coloca o CPF lá no próprio aparelhinho lá do Outipaço Cartão, né? A pessoa digita o CPF. O sistema já vai reconhecer automaticamente a compra. Vai gerar o número da sorte. Não precisa ficar preenchendo o papelzinho. Preocupar depois de levar na loja, pôr na urna. É tudo digitalizado. A gente faz tudo automático para poder deixar cada vez mais prático para o cliente. Muito bem. Para a gente fechar essa sua participação aqui hoje, bacana mesmo, você vai escolher três ofertas aqui para a gente contar para o pessoal. Posso falar do vinho, não? Pode, com certeza. A gente está com uma carta bacana de vinhos lá. Posso falar do vinho? Pode. Pode escolher qualquer vinho. Vinho chileno, R$ 26,98. Vinho chileno importante, R$ 26,98. Quer mais? Sim, vamos lá. Mais três. Pode falar aqui, vamos para o aleatório mesmo, tudo bom aqui. A pizza. A pizza, aquela que você vai lá e compra, chega em casa e passa R$ 11,98 apenas. R$ 11,00 e não... Quanto é que você paga numa pizza, na pizzaria? Aqui você vai pagar R$ 11,98 apenas. Outra. Aqui, ó, Nescau. Nescau. Achocolatado em pó Nescau, 550 gramas, R$ 9,98 apenas. Outra. E vamos falar da terra, né? O milho Minas Mais, daqui de Patos. O milho Minas Mais, que é aqui de Patos, 170 gramas, R$ 3,18. Eu estou falando para você, R$ 3,18. Vamos lá, cadê? Onde é que está a mercearia aqui? Pá, pá, pá. Aperecíveis. Mercearia. Vamos falar um da mercearia. Café, o pessoal todo mundo gosta de café. Café pilão. Café pilão, pacote 500 gramas, R$ 13,98. Pronto. Só a amostra, né, Gui? Então, assim, é muita coisa mesmo. Além dos itens do jornal que o pessoal vai conseguir conferir os preços no aplicativo, na loja tem várias ofertas internas também que a gente não está divulgando, que é só para quem for na loja que vai conferir. Muita coisa boa mesmo. Para você atender todo mundo lá. Exatamente. Com o cantininho na mão. Estamos todos no piso da loja esperando a feira. Chegando lá, você já pega o panfleto de ofertas aqui, que você vai já se nortear lá dentro da loja, né? E vai participar da promoção. Só para a gente finalizar aqui, gostaria... Aniversário tem que ter festa, né? Sim. A gente está preparando uma coisa muito bacana para receber nossos clientes lá no sábado, agora de manhã. A partir das nove da manhã, na loja da Marabá, tá? Vai ter degustação de... Vai ter bolo. Vai ter bolo de aniversário. Vai ter bolo? Qual aniversário tem bolo? Vai ter bolo. Não tem ninguém que gosta mais de bolo de aniversário que eu. Vai ter bebida, vai ter refrigerante, vai ter um queijinho para degustar, vai ter um morango com Nutella, um morango com creme de leite, muita coisa bacana lá. A gente está preparando com muito carinho, já tem... A gente está há uns 15 dias já organizando. Sábado é a nossa festa de aniversário do BH. Obrigado, gostaria de convidar toda a população de nove às treze no sábado para ir lá participar com a gente e aproveitar. Muito bem. Então, se você quer me ver, vai lá no... Com certeza. No sábado que eu estou lá. Claro, comendo bolo de aniversário. Eu gosto, adoro bolo de aniversário. O bolo das meninas lá, vou te falar. É aquelas duas? Aquelas lá. Como é que elas chamam? A Angelita, a Érica. A Angelita, a Érica. Tem a Elisângela também. É, um abraço aí para elas. Capricha no bolo que eu vou lá comer o bolo. Exatamente. Muito obrigado. Um abraço para você, Gilano. Um abraço, tchau, tchau. Vamos encontrar lá sábado, hein? Ah, o Sargento Osvaldo está me cobrando um abraço, viu? Sargento Osvaldo, da reserva, está aposentado lá, todo o seu espectador assíduo. Manda um abraço aí para o Sargento Osvaldo. Obrigado aí pela audiência. Um abraço para você. E olha, se você quer abraço lá no supermercado BH, é só encontrar o gerente lá e falar. Manda um abraço para mim. Nós vamos mandar um abraço para você aqui. Combinado? Está na hora do nosso WhatsApp. WhatsApp na tela. Vamos lá, você falando comigo na tela da televisão. É? Então nós vamos voltar aqui um tempo, um pouco no tempo aqui, né? Para eu falar daquele jeito que a gente falava, depois volta ali. Kerle Silva, boa tarde, Gui. Gostaria de mandar um grande beijo para o meu marido Joel José e dizer que o amo muito. Já disse aqui. Já disse aqui. Vamos lá? A Isaltina, boa tarde, Gui. Gosto muito do programa e assisto todos os dias. Manda um abraço para a Fernanda. Hoje é aniversário dela. Fernanda, parabéns para você, viu? Muita felicidade. Geili, boa tarde, Gui. Manda um alô para nós aqui no bairro Ipanema, te assistindo. Um abraço aí para todo mundo no bairro Ipanema. Eu estou lá no bairro Ipanema 2. A Maria Omeuri, Gui. Oi, Gui. Boa tarde. Eu e a Vitória queremos mandar um abraço e um beijo para o meu marido Paulo Henrique. Está mandado? Já recebeu lá, viu? A Ju. Boa tarde, Gui. Quero parabenizar a equipe que está fazendo a limpeza na Afonso Queiroz. Equipe muito educada. Que bacana, Ju. É bom fazer isso. Sinal que você teve contato com eles. Sinal que você conversou com eles. E a gente tem que fazer isso mesmo. Esse pessoal que trabalha limpeza pública, etc. Não custa nada você chegar e conversar. Não custa nada você dar um bom dia, uma boa tarde, né? Ketley. Quero mandar um beijo para o meu marido Guilherme. Dizer que o Micael está com saudades dele. Mandar os parabéns para o Miguel. Está dado o seu recado, Ketley. Ah, Kate. Boa tarde. Manda um abraço para o Elcio e diz que estou com saudades dele. É o nosso correio elegante. Quer mandar também bilhetinho de amor e tal? Recadinho, correio elegante. Manda aqui, você que manda. Marina Pereira, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu marido Gabriel. E fala que a nossa filha Maria Antônia está mandando um beijo. Já está dado aí o seu recado. Mariana, obrigado pela sua participação. E você pode continuar mandando aqui para o 99474515. Você manda o seu recado aqui. E a gente vem para cá, para a tela da televisão, para a gente conversar. Combinado? Estou aguardando o seu recado. Há três décadas, o Grupo Bom Pastor tem sido uma presença reconfortante, prestando serviços de apoio em momentos de perda e despedida. Com um compromisso inabalável, eles proporcionam suporte, respeito e conforto às famílias em suas jornadas de luto. O orgulho do Grupo Bom Pastor reside em seus serviços completos, que englobam uma estrutura acolhedora e uma equipe experiente, pronta para atender a todas as necessidades relacionadas. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora falar, vamos falar lá da... Ontem, nós fomos constatar mais uma vez aquela história de que o Cicobi, credipatos, é uma máquina de fazer ganhador, né? Recentemente, um cooperado foi sorteado com uma Hilux, você lembra, nós falamos aqui, e mostramos, inclusive, a entrega de uma Hilux, zero quilômetro, para um cooperado do Cicobi Credipatos. Desta vez, nós temos mais um ganhador, e desta vez, a grande sortuda foi uma empresa aqui de Patos de Minas, que é cooperada Credipatos. A indústria de rações patência ilimitada ganhou uma moto zero quilômetro. Põe na tela. O prêmio foi entregue através da campanha Capital Premiado, que ainda está oferecendo aos cooperados vários sorteios de 12 motos e um carro zero quilômetro. A cooperativa, né, ela cresce com essas integralizações, e para o cooperado também é muito benéfico, porque além de participar dos sorteios, que é nível nacional, e sempre temos as campanhas, eles também têm a participação no lucro da cooperativa, de acordo com a quantidade de cotas que tem, e de acordo com a centralização de movimentação na cooperativa. A grande contemplada com o sorteio da moto zero quilômetro foi a indústria rações patência, que recebeu seu prêmio pelas mãos do presidente da cooperativa. A gente fica muito feliz, né, ter ganhado um prêmio desse aí, né, no sorteio, o grupo patência, né, e a parceria que a gente tem com o banco aqui de muitos anos, tanto o grupo patência como os sócios também da empresa, que tem a parceria com eles aqui, né. Para participar dos sorteios, basta ser cooperado. Cada 50 reais de capital integrado é convertido em um número da sorte. Nós já premiamos aí vários cooperados, já saíram aí três veículos, um para a Paz do Bernardo, cooperado nosso, outro para a Lagoa Formosa, e outro para o Bajão. Agora a moto para a cidade de Paço de Minas, aqui que é a Patense, que está recebendo aí a moto, fora inúmeros outros prêmios, de valor de 2 mil reais. Ainda resta ainda uma moto para cada mês, e um ônibus agora no final de setembro, que será sorteado. Esse sorteio é a nível nacional, e a gente sempre está aí, né, despontando, estamos aí tendo, justamente, essa alegria e essa satisfação de poder premiar os nossos cooperados. É a única cooperativa aqui na nossa região, região aí do Alto Paranaíba, Triângulo, Mineiro, Noroeste e Minas, que sempre está premiando aí os seus cooperados. O Cicobi Credipatos está há 35 anos prestando um serviço de excelência em busca das melhores vantagens para seus associados. As promoções são uma forma de gratificação para com os colaboradores e uma maneira de estreitar laços que já se mantém fortes por causa do grande trabalho oferecido. E essa premiação, ela incentiva que vocês continuem aí a parceria? Sim, claro, né, indiferente do prêmio aí, a gente vai ser parceiro há muitos e muitos anos juntos, né. Muito bem, parabéns aí a Credipatos entregando os prêmios, né, premiando os seus parceiros, muito bacana isso. Vê uma proximidade muito grande da entidade, né, da agência de crédito, que normalmente é meio longe, né, meio distante, você chega num banco qualquer, você tem uma dificuldade para falar com o gerente, tem uma dificuldade para falar com algum funcionário, tem que obedecer uma série de regras que às vezes te... são anteparos para você chegar na solução do problema que você quer resolver. Lá na Credipatos é completamente diferente, né. Lá você fala com o presidente, ele passa lá no saguão todo dia, né, de manhã, na hora do almoço, à tarde, ele está passando lá, os diretores passam lá, entram pela porta principal, na porta que entra todo mundo, né, e aí tem contato direto com o povo, e se você chegar lá e falar que quer falar com o presidente, ele vai te atender. Então, esse calor humano que a Credipatos oferece para os seus cooperados já é um grande presente, né, e ainda premia todo mundo, faz todo mundo ficar alegre. Muito bom isso. Parabéns aí a Credipatos. Deixa eu falar para você do posto Água Limpa, do posto Quem, do posto Terra Nova, é onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade garantido pelo proprietário do posto. E olha, hoje, só tem um recado aqui para você, tá? Só tem um recado aqui para você. Hoje é quinta-feira, amanhã é dia de encher o tanque para passar a próxima semana, às vezes os próximos 15 dias, com o carro sem abastecer. Então, se você quer abastecer, abasteça fazendo economia, abasteça amanhã, encha o tanque do seu carro amanhã, você vai pagar na rede Terra Nova de Postos de Combustíveis o menor preço da cidade. fica ali no posto Água Limpa, que fica no centro da cidade, pertinho do antigo Balão da Vox. O posto Quem fica na Ponto Chique 224 Vila Garcia. E o posto Terra Nova fica na Avenida JK nº 700, na entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, com promoção para amanhã, o menor preço da cidade toda sexta-feira. É onde você... O seu carro é bem tratado, o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Uma ocorrência de lesão corporal foi registrada nesta semana no bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima teria sido agredida após ameaçar a esposa do suspeito. A repórter Paula Mota é quem tem as informações. Então, põe na tela. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. Pois é, dois funcionários do SAMU acionaram a polícia militar enquanto atendiam a vítima de lesão corporal. Esse rapaz de 26 anos apresentava ferimento na cabeça, braços e pernas e foi socorrido até o hospital regional aqui de Patos de Minas. Testemunhas informaram que o suspeito é um rapaz de 28 anos que mora no bairro Nossa Senhora de Fátima. A polícia militar, então, foi até a residência desse suspeito e conversou com a companheira dele, uma jovem de 19 anos. Ela relatou aos militares que estava na rua indo para casa quando a vítima a ameaçou com pedras e xingamentos. Ela, então, contou essa situação para o companheiro que, em posse de um pedaço de madeira, agrediu a vítima de 26 anos. Ele fugiu do local na sequência e a jovem também relatou que o irmão dessa vítima, depois desse acontecimento, dessas agressões, também a ameaçou por isso. A polícia militar, então, deu início às diligências para tentar encontrar tanto o suspeito das agressões quanto o irmão pelas ameaças, mas ainda sem resultado. A vítima, de 26 anos, continua internada no hospital regional e, por esse motivo, não foi presa em flagrante pela ameaça à jovem de 19 anos. Paula Mota para o programa Gui Boaventura. Que rolo, hein, Paulinha? Estava assim, enrolado, né? Vamos às excursões, qualquer coisinha que vai também. Vamos para a paulada, vamos para a facada, vamos para o tapa. Precisa ter mais calma, né? Vamos ter mais calma, gente. Calma aí, calma aí, porque o... devagar com a dor aí, que o santa é de barro. Olha, se tem saúde, bem-estar e compromisso com a sociedade, tem o Unimed e Patos de Minas. Confira como foi o processo de revitalização da Orla da Lagoa, que está prontinha para você desfrutar de momentos mais que especiais no nosso principal cartão postal. Põe na tela. Um dos principais pilares do cooperativismo é transformar a sociedade. E a Unimed Patos de Minas, parte da maior cooperativa de saúde do mundo, segue fazendo seu papel através do projeto de revitalização da Lagoa Grande. Foram meses de trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal. Muita energia e recursos investidos para chegar até aqui. O cartão postal da nossa cidade, 100% pronto e já entregue a quem mais precisa dele, você. O antes e o depois são surpreendentes. Paisagismo e jardins, sinalização, parquinho, novas estruturas e muito... Mas muito mais foram feitos para você, sua família e amigos. Visite a Lagoa Grande e venha conferir de perto este presente que a Unimed Patos de Minas entregou à população. Ajude-nos a preservar nosso maior cartão postal. Contamos com o seu apoio. Se tem qualidade de vida, gente feliz e bem-estar, é claro que tem Unimed Patos de Minas. Uma propriedade rural de Patos de Minas foi invadida por criminosos na madrugada de hoje. Os bandidos furtaram diversos objetos. Até o momento, ninguém foi preso. E a Paulinha é quem volta aqui trazendo mais detalhes. se põe na tela. Entre os itens furtados, os criminosos levaram uma mini-escavadeira. A suspeita é que eles tenham usado uma caminhonete para cometer esse crime. O furto ocorreu em uma propriedade rural na comunidade de Ponto Chique, em Patos de Minas. A mini-escavadeira é de uma empresa que prestava serviços na fazenda. E quando os funcionários chegaram para trabalhar, deram falta desse equipamento. Os criminosos também teriam usado uma chave falsa para poder ligar essa máquina que estava travada em um local de difícil acesso. Por isso, a suspeita é que eles sabiam aonde estava esse equipamento. Além da mini-escavadeira, foram levados fios, aparelho de solda e um inversor de sistema de energia fotovoltaica. A polícia militar foi acionada para registrar a ocorrência e dar início às diligências. E lembrando que quem tiver qualquer informação sobre esse caso, pode denunciar para a polícia militar através dos canais 190 e 181. gente, isso aí é furto, a pessoa foi lá para buscar isso, né? Os outros, os babilaques que foram juntos, mas foi lá para buscar essa mini-escavadeira. Pode ter certeza absoluta disso. Crime ou encomendado ou a pessoa já sabia e queria aquele bem e foi lá para furtar isso, para roubar isso. É preciso segurança na zona rural. Isso a gente precisa de ficar de olho. eu estava conversando ontem, inclusive, com o pessoal do sindicato, dos produtores rurais, eles estão dispostos, inclusive, a ajudar. Já ajudaram há pouco tempo aí colocando, dando de presente aí uma viatura, de presente não, dando para ser usada a favor do município uma viatura, agora parece que está vindo outra viatura aí para ser destinada aí para a zona rural, mais bem equipada, inclusive, toda digitalizada, agora a gente precisa muito do que foi feito em Carmo do Paranaíba e nós já noticiamos aqui. Vamos ficar só em Carmo do Paranaíba porque outras cidades do estado de Minas Gerais já fizeram isso também. E aqui na nossa região nós temos o exemplo de Carmo do Paranaíba que é o olho vivo na zona rural. Tem que fazer isso para trazer mais segurança porque o bandido fala olha, eu vou lá, mas eles vão me achar. Eu vou lá, mas eles vão me prender. porque a placa vai ficar gravada do carro, se tiver placa trocada o sistema acusa na hora também, reconhecimento facial, estou falando do programa que tem lá em Carmo do Paranaíba. Pessoa paz, tem o reconhecimento facial, ficou, mostrou o rosto lá, ele vai ter o reconhecimento facial. Se for uma pessoa condenada, pedida pela justiça ou se tem qualquer problema, vai chamar na hora na central da Polícia Militar. Passa um carro, ah, nós trocamos a placa do carro aqui, montamos essa placa aqui para não ser detectada, depois a gente joga essa placa fora. Passou lá, a placa não é daquele carro lá, o sistema chama a polícia na hora, indica para a Polícia Militar também na hora. E se passar com a placa verdadeira, vai saber depois, se passar com o rosto lá, ser identificado, vai ser demonstrado para a Polícia Militar, vai ficar mais fácil. Esse é um item importante de segurança para a zona rural e a gente tem que torcer para que consigamos fazer isso aqui no município de Patos de Minas. Agora vamos falar de comodidade, vamos falar do serviço entrega fácil nacional que leva todas as vantagens da farmácia nacional até você, onde você estiver, com a segurança que você merece. Com a entrega fácil nacional, você pode realizar seus pedidos através do site farmacianacional.com.br pelo 0800-100-2424 ainda pelo WhatsApp 988825928 e receber os seus produtos em casa ou no trabalho sem precisar enfrentar filas ou sair de casa. Na farmácia nacional você encontra tudo o que precisa para cuidar da sua saúde, beleza e do bem-estar. É tudo o que você precisa em um só lugar. Não perca mais tempo. Entrega fácil nacional. Conte com toda a qualidade, segurança e comodidade da farmácia nacional e deixe que ela cuida da sua saúde. Farmácia nacional. Se faz bem, a nacional tem. O Corpo de Bombeiros juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária lançou ontem uma operação sobre patrulhamento e incêndios florestais às margens da rodovia. Na tela. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre os riscos provocados pelos incêndios florestais à margem da rodovia. O segundo batalhão juntamente com a PRF Polícia Militar Rodoviária vai fazer um trabalho de patrulhamento das rodovias entre patos e patrocínio para a gente tentar evitar focos na beira de rodovias. Então esse trabalho vai durar de prevenção aos incêndios florestais, vai durar o mês de agosto todo, que é antes do período crítico. A partir da segunda quinzena de agosto e setembro é a nossa maior preocupação com os incêndios. Haja vista que essa questão do incêndio ela prejudica todas as esferas, né? Então a gente vai trabalhar abordando a pessoa fazendo aquela blitz educativa, informando ela quais são os riscos que ela provoca ao efetuar um incêndio à margem da rodovia, seja querendo, né? Dolosamente ou não, talvez jogando um cigarro e etc. e também informando dela como dirigir preventivamente nas rodovias neste tempo, que é um tempo seco e ocorrendo incêndios pode ter queda de árvores que obstruem parcial ou totalmente a pista e a pessoa tem que prever essa possibilidade. Você vai fazer a limpeza ali na faixa de domínio perto da sua fazenda que faça de maneira correta, não é colocando fogo. Colocando fogo na rodovia você vai colocar muitas pessoas em risco. Que faça de maneira correta, vá lá, faça a capina, faça o roçamento de maneira correta sem usar o fogo. A maioria dos órgãos atua com ainda mais frequência em ocorrências relacionadas a incêndios florestais. A gente já tem uma larga experiência nisso, a gente procura fazer as rondas nesses horários aí, principalmente no início da noite onde começa a fazer esses, o pessoal começa a fazer o incêndio na beira da rodovia. A nossa região é uma região peculiar devido a ter festas religiosas em Abadia dos Dourados, Romaria, tem também ali Andréa Quissé e a gente vê vários romeiros à beira da rodovia. Algumas vezes isso aumenta a incidência de incêndio devido a romeiros ou também a de potenciais vítimas. A gente vê que tem romeiros caminhando aí nas rodovias e a pessoa com a vista obstruída parcialmente ou totalmente seja pela fumaça ou por qualquer outra condição adversa, ela pode sim sinistrar um romeiro. Aqui no nosso caso, aqui há 190 já chegando em Romaria e há 726 indo para Andréa Quissé. Agora a gente tem um reforço também da administração e de outras forações. Só que nessa época específica do ano, por causa dos incêndios florestais, a demanda é muito alta. Então a gente tem que trabalhar bastante na prevenção, tentar alertar a população para não colocar fogo de maneira alguma, né? Iniciar nenhum foco de incêndio, porque isso aí pode estar virando um grande incêndio florestal, aí vai demandar mais da nossa corporação. Caso se depare com incêndios próximos à rodovia, as recomendações são evitar passar pelo local ou se passar, não parar no acostamento para evitar acidentes. Se ele percebeu que a fumaça está muito intensa que ele não entre na fumaça, que ele já estacione ali, coloque o carro mais para fora possível da pista, do acostamento, ligue o pisca-alerta e espere a fumaça passar. Agora, se ele já entrou, ele não para em cima da rodovia, ele não para de imediato, ele diminua a marcha e vai seguindo. Ele não pode parar, porque a gente não sabe se uma pessoa vai vir atrás com a visibilidade quase zero. Vai ter um acidente, provavelmente. Inclusive, a causa da maioria dos acidentes, quando tem o fogo na rodovia, a fumaça sobre a via, é porque alguém ficou com medo e parou sobre a pista ali. Então, se ele já entrou, que ele continue a marcha dele. São os romeiros, a romaria que vai acontecer aí. Evitem o pessoal que for ficar acampado, fazer fogueiras, olhar onde que vocês vão fazer fogueiras, iniciar qualquer tipo de fogo, para que isso aí não gere, com a velocidade dos ventos aumentando agora, o calor aumentando, a umidade está baixa, porque isso aí pode estar gerando um grande centro florestal. Então, fogueira, utilizou, assim que você for sair do local, extingue a fogueira. vai lá, joga água, enterra, pega terra, joga por cima, para acabar com o carvão, retirar o oxigênio. Muito bem, atenda aí as dicas e tome cuidado. E muito boa atitude aí desse conjunto, de polícia, bombeiro e tal, para vigiar isso aí, essas estradas daqui, nas margens da 365, principalmente, para evitar problema com esses incêndios aí. Ser pai e estar presente em todos os momentos da vida do seu filho e nada melhor do que ter os produtos Copatos fazendo parte da sua alegria. Na hora de escolher o presente especial para o seu pai, vá até uma das lojas Conceito Leite Derivados Copatos ou no supermercado mais próximo e garanta qualidade e sabor que você já conhece. Copatos, sempre presente. A primeira etapa das obras no campus da UFO Patos de Minas deve ficar pronta até o final deste mês, o final deste ano, né? E o... Vou passar para cá porque de cá não está dando não. E o local deve começar a funcionar no início de 2024. Novos cursos também devem ser oferecidos. Põe na tela aí, pode rodar. Em maio deste ano, durante a audiência pública, foram sugeridas graduações nas áreas de tecnologia, saúde, agronegócio, agronomia e educação. Após a audiência, novas etapas de elaboração das propostas foram realizadas e sete cursos devem ser inseridos no campus Patos de Minas. Foi feito o levantamento de alguns cursos, tanto cursos que a gente verificou a necessidade na região, quanto cursos que a gente verifica que a vocação da cidade para absorver esses cursos é vantajosa. Então, agora, nesse segundo momento, estamos em contato com os institutos, a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia em Uberlândia para fazer essa apresentação desse levantamento e verificar quais são os institutos e faculdades que têm interesse em colocar cursos aqui nesse curto e médio prazo. Uma vez que foi aprovado no plano de desenvolvimento da Universidade nos próximos quatro anos, até 2027, a aprovação e a implementação de sete novos cursos aqui na Universidade Federal de Uberlândia Campos Patos de Minas. A ideia é que as novas graduações sejam implementadas já no novo campus, na região dos 30 Paus, que também se encontra com as obras em andamento e dentro do prazo estipulado. A expectativa é que já no início do próximo ano o local possa receber toda a estrutura da UFU, quadro de funcionários e alunos. Nós sabemos que toda a construção tem alguns percalços, a gente passou no último ano problemas principalmente com relação a recursos humanos, mas a empreiteira tem se mostrado muito empenhada em conseguir manter as medições, os tempos, os prazos, sempre em contato com a Universidade. Nós temos fiscais lá o tempo todo, tanto de Uberlândia quanto de Patos de Minas, da UFU Patos. Imaginamos aí que no início de 2024 possamos assumir o nosso tão sonhado campus aqui em Patos de Minas da Universidade, esse campus que vai trazer, vai continuar trazendo muitas alegrias para toda a comunidade, novos cursos, novas opções, parcerias com a Prefeitura Municipal, com a Câmara de Vereadores, as empresas locais, as entidades públicas e privadas, Ministério Público Federal e do trabalho que tem nos apoiado também em muitas ações. Vale reforçar que a Universidade não oferece somente a graduação, mas também cursos técnicos, projetos de extensão e outros. Nós temos aí desenvolvido nos últimos 10 anos, na última década, muitas ações na área de pesquisa, em colaboração, na área de extensão, visando aí, por exemplo, o Promam 5.0, uma parceria com a Prefeitura, oferecimento de um cursinho pré-vestibular, oferecimento de cursos inglês, cursos de culinária, de libras, a parceria com as empresas na área da pesquisa que a gente tem feito, a criação de projetos de pesquisa barra extensão, por exemplo, o Café por Andu, que visa mostrar para a sociedade que a Universidade está aqui para trazer envolvimento tecnológico, social, econômico e, em conjunto com a sociedade, fazer um crescimento orgânico, holístico, trazendo para todos um bem-estar. Muito bem, 1 e 37. Minas Gerais registrou 258.388 casos de dengue com 166 mortes. São 62.470 casos de chikungunya, 33 óbitos, 28 casos de zika vírus, também já foram confirmados, com nenhuma morte no Estado. Em Patos de Minas, são 9.226 casos de dengue com 9 mortes. E são 38 casos de chikungunya aqui no nosso município. A situação aí não é brincadeira, não. Esse ano foi um ano complicadíssimo. E agora é o seguinte, está terminando o período do frio, daqui a pouco a gente entra setembro, não tem mais frio, não está subindo nenhuma frente fria aí, já está quente também o agosto. E aí o detalhe é o seguinte, volta a eclodir de novo os ovos, voltam a eclodir os ovos do Aedes aegypti. E aí podemos ter uma situação pior no ano que vem. E eu sempre que falo de dengue, dessas coisas todas aí que são afeitos ao Aedes aegypti, se a gente não cuidar, se nós, se a população não participar, não cuidar do seu quadrado, nada vai resolver isso aí. Vamos voltar a falar sobre o incêndio em um caminhão dentro do pátio de uma indústria de alimentos. O repórter Diego Nathanael conversou com o capitão Maia a respeito desse incêndio. Vamos ver então a entrevista. Põe na tela. Bom, nós fomos acionados para essa ocorrência de incêndio em uma empresa aqui de alimentos da cidade. No local nós nos reparamos com algumas chamas já bem intensas, principalmente num veículo, num caminhão, e também essas chamas chegando próximo ali a um tanque com diesel. Então foram montadas várias linhas de combate de incêndio urbano e o foco inicial foi realmente extinguir o incêndio nesse caminhão e preservando ali também para que ele não se propagasse para o tanque devido a um risco de explosão. Nós também tivemos ali o incêndio atingindo um pequeno reservatório ali com Arla 32 e alguns contêineres também que continham ali materiais diversos, materiais metais e até um cilindro ali contendo oxigênio e acetileno. Então os trabalhos nossos iniciais foram extinguir as chamas e as equipes continuam no local realizando um trabalho preventivo no sentido de resfriar, continuar resfriando o tanque de diesel, tanto o tanque de diesel que é utilizado para os abastecimentos quanto os tanques de diesel do próprio caminhão que ainda estava com uma temperatura que necessita ainda de atenção. Então as guarnições vão continuar no local prestando todo esse trabalho. Importante ressaltar também o primeiro atendimento feito pela Brigada de Incêndio da empresa daí a importância preventiva das brigadas de incêndio que são treinadas em muitos casos pelo próprio Corpo de Bombeiros para que possam dar justamente esse primeiro atendimento e também informar as guarnições de bombeiros a real situação ali do local para que nós possamos estabelecer a melhor estratégia de combate visando sempre a segurança e eficiência. Felizmente nenhum ferido então o Corpo de Bombeiros quando chegou no local rapidamente já solicitou que as pessoas que não tivessem ali o equipamento adequado pudessem ali afastar um pouquinho da chamada zona quente que é o local onde a ocorrência está em franco desenvolvimento então felizmente não houve nenhum ferido apenas os danos materiais infelizmente houveram alguns danos materiais mas que puderam ser também minimizados pela ação do Corpo de Bombeiros não são possíveis identificar as causas quando nós chegamos no local achamos que estavam realmente no caminhão e em algum desses contêineres mas não sabendo precisar ali o ponto exato onde esse incêndio possa ter começado muito bem está aí e essa indústria de alimentos todo mundo sabe é a Minas Mais só para não confundir com outras que nós temos lá no também lá no mesmo bairro para a gente não confundir isso aí então é na Minas Mais mas nada que denigre ou que pode levar a algum questionamento as causas do incêndio vão ser averiguadas tecnicamente está tudo certo isso foi só um acidente na realidade olha amanhã é sexta-feira amanhã e Andra apresenta aqui no nosso programa o quadro gente que faz é para você que fabrica alguma coisa aí na sua casa você que tem aí faz o seu artesanato fotografa filme manda para cá manda com seu endereço ou com seu whatsapp ou com seu telefone e aí Andra divulga aqui para você sem nenhum custo para você é ajudar para ajudar você a vender aí o seu produto pode mandar para cá tá manda para cá se você faz bolo de aniversário olha que bacana vamos divulgar para você aqui se você faz biscoito quitanda salgado então pode mandar para cá nós vamos anunciar para você você não vai pagar absolutamente nada nós vamos ajudar você a vender o seu produto vamos lá para o nosso whatsapp 999474515 olha aí na tela o nosso whatsapp vamos lá Caio César manda um abraço para o meu pai Edmar tá mandado Caio tá mandado aí o abraço para o seu pai Luisa Maria boa tarde Gui manda um abraço para minha prima aparecida fazendo aniversário hoje aparecida parabéns para você muita felicidade viu Marcino boa tarde Gui ontem foi meu aniversário manda um abraço para mim aqui nas chácaras Shekinay é isso mesmo em Córrego Rico um abraço para você Marcino parabéns para você viu Kelly Caixeta Gui manda um abraço para todos os professores parabéns pelo programa obrigado Kelly obrigado pela sua participação vamos Amélia boa tarde Gui manda um abraço para os meus netos Isadora e Lorenzo diga que amo muito eles já tá dito Dona Amélia um abraço para a senhora muito bem e é só então obrigado pelo carinho da sua audiência por hoje é só amanhã tem mais amanhã amanhã sexta-feira tem a Amanda e Ana Luísa cantando aqui no nosso programa tem música no nosso programa tem o quadro gente que faz nós na net amanhã é mais mais ameno mas tem também todas as notícias que são necessárias aí para você para você estar sempre muito bem informado obrigado pelo carinho da sua audiência por hoje é só amanhã meio dia aqui hein estarei aqui esperando você um abraço obrigado tchau tem a próxima e aí